Ian ganhou força e voltou para a categoria de furacão na Flórida, nos Estados Unidos. Mais de 20 pessoas morreram e as autoridades ainda estimam que as mortes podem aumentar ainda mais. A Flórida começou a contabilizar os danos. Depois de ser rebaixado para a tempestade tropical, o Ian se fortaleceu até atingir novamente a categoria de furacão, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Agora ele ameaça a Carolina do Sul. Equipes continuam buscando por desaparecidos depois que uma embarcação com imigrantes naufragou. Quatro cubanos nadaram até a margem da Flórida e mais três foram resgatados pela Guarda Costeira. Depois da visita na sede de gerenciamento de emergências em Washington, o presidente Joe Biden disse que o furacão Ian pode ser o mais mortal da história da Flórida. O governador do estado, Ron DeSantis, afirmou que o dano é histórico e que as destruições estão apenas em avaliações iniciais. Mais de dois milhões de moradores ficaram sem energia em todo o estado da Flórida.